No dia 21 de outubro foi realizada a primeira etapa do PAES, que é o processo de acesso ao ensino superior da Universidade Estadual do Maranhão. E no dia 25 de novembro, a segunda etapa. E o resultado que deveria sair na primeira quinzena de janeiro, saiu de forma antecipada antes do Natal. E os alunos foram premiados com esta surpresa. E aqui no campus de Presidente Dutra, os alunos que foram selecionados deverão realizar as suas matrículas no mês de junho, para começar a estudar no mês de agosto, que é o segundo semestre do ano. E para aqueles alunos que são veterano, as matrículas já iniciam no mês de fevereiro. E por isso, nós viemos conversar com a coordenadora do curso de letras, que é um dos cursos ofertados aqui na UEMA de Presidente Dutra, para saber as datas certas estipuladas para esses alunos realizarem as suas matrículas e também para as aulas começarem. Sim, o resultado do PAES, né, de 2019, foi divulgado antes do Natal. E esses alunos que vão ingressar nesses cursos, eles farão as matrículas do dia 10 a 14 de junho, que eles vão ingressar no segundo semestre de 2019. As matrículas para os alunos veteranos, elas serão a partir do dia 4 de fevereiro até o dia 8, 4 a 8 de fevereiro. E quando serão divulgadas as listas dos alunos excedentes? Logo após as matrículas dos alunos, né, que vão ingressar no segundo semestre, aí se nem todos que foram classificados fazer a matrícula, aí serão disponibilizados esses alunos que foram excedentes para que possam procurar o campus para se matricular. E a UEMA agora está disponibilizando também em cursos EAD. Como está sucedendo a seleção para estes cursos? Também através de vestibular, né, nós já temos curso de pedagogia, já funcionando aqui, tecnologia também. E agora nós teremos para música, né, os dois cursos, música e geografia, que será realizado neste dia 27, né, desse mês, o vestibular para estes cursos. E após o vestibular, como os alunos deverão se portar? Já tem uma data para sair o resultado após os alunos realizarem a prova? Não, ainda não tem uma data ainda prevista, mas logo mais eles estarão recebendo esses resultados, né, e já estarão fazendo suas matrículas para ser efetivos alunos aqui do campus de Presidente Duto da Universidade Estadual do Maranhão.